O músico de jazz, ele prefere o modo lídio porque não tem notas a evitar e também prefere o modo dórico pelo mesmo motivo, por ser o modo que também não tem notas a evitar o lídio para acordes maiores com sétima maior e o dórico para acordes menores com sétima então eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como eu penso o fraseado, como eu faço o modo dórico então, para isso, eu vou dar um exemplo de uma música do Joe Contrain chamada Impressions e essa música tem oito compassos em Ré menor, depois ele repete essa parte, mais oito compassos em Ré menor depois oito compassos em Mi bemol menor e volta mais oito compassos em Ré menor então é uma forma A, A, B, A, onde A é Ré menor e ele faz duas vezes B é toda em Mi bemol menor e volta para o A mais uma vez Ré menor então é uma musiquinha fácil, onde a gente vai trabalhar com dois modos o dórico em Ré, no tom de Ré, que seria a escala de Dó maior começando aqui no Ré e o dórico de Mi bemol seria a escala de Ré bemol enfatizando aqui, dando ênfase, começando no Mi bemol então, essa música, a melodia dela é a seguinte Música então seria mais ou menos isso, o tema, né e daí segue o improviso em cima eu fiz a melodia tudo em oitavas num estilo mais ou menos parecido com o Wes Montgomery um guitarrista de jazz que vocês devem conhecer que tocava usando um polegar e ele adorava fazer oitavas então eu peguei a melodia da música e fiz tudo em oitavas e apoiando com a harmonia quartal depois eu vou falar também a harmonia quartal, ela fica muito bacana em cima do modo dórico essa sonoridade, ela naturalmente já remete ao jazz a sonoridade de acorde quartal e o modo dórico também então, o que eu estava fazendo aqui era oitavas a melodia em oitavas e apoiando com o acorde na formação quartal essa é a parte A, aí repete agora a parte vai pra Mi bemol e volta pro A bem devagar seria, ó cada cinco nota Ré Mi, Fá volto pro Ré esse acorde quartal agora agora Mi, Fá, Sol, Lá então eu faço Mi, Fá, Sol, Lá dó um slide aqui do Ré pro Mi então Mi, Ré, Si, Lá sempre escorregando do Lá pro Si e volta pro Lá então você pode tocar puxando os dois aqui polegar e indicador puxando só que eu prefiro fazer com polegar dá um som mais percutido só que pra tocar com polegar você vai ter que ficar de olho nas cordas que você não toca por exemplo aqui e aqui essas outras cordas eu tenho que abafar com o dedo 1 meio curvo e a última às vezes eu abafo com esse dedo aqui então, ó eu aperto apenas o dedo 1 e o 3 na nota Ré aqui e os outros abafando então quando eu bato mesmo pegando todas as cordas eu só ouço o som dessas duas aqui aqui é Si bemol e escorrego aqui pra nota Fá então e volto apoio com acorde de Mi bemol 7, 9, 11 uma pestaninha aqui na casa 4 e esses outros dedos aqui na casa 6 quinta, terceira e segunda corda respectivamente então fica ó Si bemol, Fá só que escorregando do Mi bemol acorde Mi bemol Mi bemol Mi bemol aqui Si bemol pra Dó escorregando Fá então fica e a última frase então isso aqui é Sol bemol Si bemol Ré bemol e escorrega aqui embaixo de Mi bemol pra Fá volta pro acorde Mi bemol Mi bemol 7, 9, 11 e por último ó slide descendente do Fá pro Mi bemol Fá Mi bemol aqui a nota Dó e aqui um slidezinho do Sol né do Sol pro Lá bemol termina no Fá então ó e volto pra parte A então o tema completo ficaria assim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, e a improvisação, ela segue no modo Dória